Pato! Pato! Cinco! Cinco! Não é impossível de parar o Caio, velho O cara fez cinco gols Foda! Debreu o time dele todo Vai jogar lá na França, vai Vai! Isso não, desculpa! Ele pega o controle bomzinho Fala que tu tá doente Fala que tu tá doente Fala que tu tá doente Filma, filma Filma, filma Olha o que que eu faço com ele Olha o que que eu faço com ele O homem tá puro Olha o que eu faço com ele Olha o que eu faço com ele Fala que eu faço com ele Então, rapaziada, tô aqui com os cri Não gosto de estudar, mano Não gosto de estudar, mano Era pros caras estarem aí com o caderninho na mão, tá ligado, rapaziada? Estudando, mas tô Estudando a matemática do futebol Jogou um videogame Eu tento falar com o Juninho Olha o que vocês vêm, rapaziada Tentei... Tento falar com ele pra ele estudar, entendeu, galera? Mas o cara não quer Estudando a vida Nada com nada Eu não sabia de muita coisa, não Só que eu quero agradecer a vocês, mano Por ter me seguido lá, rapaziada Quantos vídeos? 6 mil, mano 6 mil, 2 mil stories Fazendo parceria e tá na hora, só Agora eu posso O quê? 6 mil visualizações no... Fazer parceria com um XP? Ainda, se quiser me contratar ainda Meu Deus! Quem quiser fazer parceria com o Juninho no Instagram O stories dele tá pegando 6 mil Filma, 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 filma Ele faz parceria a partir de 100 reais Filma, 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 filma Filma que é gol, porra Filma que é gol Filma que é gol Meu Deus do céu Filma lá também Filma lá também Filma que é gol Tá terminando com o quê, cara? Vou me iniciar com a China Quer outra chance? Olha, ó 0 a 0 ela rapaziada Aquilo ele faz contra ele Filma que ficou Filma que ficou 3 a 6 pra ele Olha o que eu faço com ele Filma que foi O que eu faço com ele? O Neymar deu lá na cara do gol e ele nem viu, ó O Caio ganha doce, Juninho? Uma vez eu ganhei, uma vez eu ganhei Eu quero ver o Caio Eu vou jogar daqui Eu quero ver o Caio contra o Juninho Eu quero ver o Caio contra o Juninho Caraca, eu tô quieto Testei, cara Peguei, peguei a boca Eu vou tomar água de pinta Os caras, eu sei a bobeira Coda, Bapê Uma a um, filho Uma a um, Bapê é bom, então Bapê, não dá pra muitas brincadeiras, não Botei, 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 bota Olha o que eu faço com ele, só faço duas primeiras, peraí Não, mas ele tá jogando, zoando Olha o Mbappi no ataque O moleque cravo, isso daí, Bapê O que eu cheguei na cara do gol, cravando o dedo O Brasil dele é a minha derrota Olha o Neymar na cara, eu tô de novo Olha o Neymar na cara, eu tô de novo Olha o gol de bicicleta, olha Olha o gol de bicicleta, olha o que eu faço com ele Olha o gol de bicicleta 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 Está terminando a bola pra mim, paçoca Nossa, o que é isso? Vou com outra, não pare não, filho. Apesar que eu já tinha passado dali, né? Caraca, que golaço, mané. Olha, olha, rapaz. Tem que ganhar um seguidor assim, né? Pô, o Caio tem estilo de jogador, não é não, Juninho? O que você acha do estilo dele? O cara tem estilo de jogador, rapaz, olha aí. Meu cabelo... Nossa, o cara tem estilo de jogador, papo reto, olha lá. Brinquinho na orelha, parece que esse cara chegou no jogo assim. Filma, filma, Caio. Os caras boleiros. O que eu faço com ele? Pênalti. Pênalti. Agora, Fih, olha esse gol aqui que eu vou fazer dele. Ele é frato. Eu não é. Pega, Cauã. É meu porco. É só pra te dar chance. Ai, tu entra... Ai, não. Ai, não. Eu tenho que entregar, Fih. Senão não dá jogo. Vai ser igual o São Cristóvão, tá ligado? Tem que dar jogo pros caras, senão, pô, é foda. Ai, ele não vê o Mbappé chegando na cara do gol, assim, ó. Boa, boa. Pena que aqui é eu. Pena que aqui é o Mbappé. Quer de novo? Vai, Messi! Foi bom? Fala tudo sexy. Ô, tu deu uma cisternzada Ô, peça É igual a figurinha do Rodinete Você é doido? Esquece Tem que tocar a bola que nem o Juninho É isso A gente vai pegar, sabe? Ah, não, já tá aqui Tem bruma Ele, eu trago em trás, eu fiz isso Botei, rapaziada Botei com os meus tristometros, tá ligado? Pena que ele tomou outro gol, rapaziada Não, eu chutei rasteiro Foi chute perfeito Chute perfeito é gol Já tomou dez gols, rapaziada Ele ainda tá discutindo Eu faço gol nele, porque aí eu fico pão alohado Agora não faz boca Já pudei, olha aí, já tá com a bola já, ó Já tá mal na parte Vou fazer outro gol Vou fazer outro gol Ele é muito chato Vou fazer outro gol, eu posso Aí eu vim virar, dá um chapéu negro Eu já falei que ele não vê Eu já falei Ele não vê, tá mexendo na cara do gol, ó Seu joga com um cara desse Eu tenho muita paciência Eu pego logo um cara ali, ele é pipa Eu sou ruim de matemática Eu sou ruim de matemática Eu sou ruim de matemática Quanto é que tá o jogo, Lívia? Estudar que é bom, os caras não querem, rapaziada Os caras querem essa resenhazinha, tá vendo? Ele não vê eu chegando na cara do gol, ó Se você não gosta de estudar, deixa o like nesse vídeo Que a gente vai... Tá trazendo motivação pra você que não gosta de estudar Esse vídeo vai bater um milhão Você que não gosta de estudar Você vai começar a gostar de estudar, rapaziada Porque eu vou transformar a mente do Júlio E ele vai gostar de estudar, rapaziada Querendo ou não querendo Ele vai ter que gostar de estudar, filho Ele vai estudar, entendeu? Sacar livre o caderno pra ir comer Dias, noites, no almoço e na gente É isso, mano, isso aí a gente no Instagram O Júlio branco vai estar aparecendo aqui embaixo Passar lá do Júlio, que tá crescendo lá também Tá deixando meu misto Tá deixando meu misto aí Infelizmente, rapaziada Do Juninho Do Api Desse jogador aí chegou O Resenheiro, cara Diz ele que vai amassar o São Cristóvão Hum, Chico, vou meter ele o pau Que sotaque Tá porque eu já sei o que é sotaque É? Né? É? Pega em bapê Pega em bapê Pega em bapê Pega em bapê o cara sabe lançar esse corpo meu filho e viu a lança no jogo no jogo não vi naquele que eu gravei não mas depois do jogo não foi então não no jogo eu tentei quanto Macaé não quanto quanto eu tô do Rio não mas olha o outro bom meu esquece e ele entrega e tomou um chapéu aqui agora e ele vai e ele vai fazer segundo não nossa Deus a sacanagem tu já tá perdendo e tu quer fazer gol de goleiro cara ele tem muita muita comunidade tá no goleiro e o goleiro tá furando o goleiro chutando o goleiro e aí e aí e aí e aí e aí vai um meia três no nome vou embora meia três vou continuar com esse vlog amanhã fala não, agora é outro gol outro gol? nossa amanhã vou gravar ele lançando no Scorpion já é cara? já é, já é tutorial é? tutorial ensinando no Scorpion ensinando no Scorpion que o Gustavinho falou que não sabe e é isso rapaziada amanhã nós continuem deixa o like no vídeo e é isso mano, valeu e amanhã a gente volta com esse vlog valeu